Conheci-o a 10 de maio No pavilhão Foi assim que dei por mim Num cantinho da bancada de betão Sozinha espero o fim da aula de natação Mal arranjou um bom emprego Eu cheguei ao fim do curso Ofreceu-me um anel treivado Assentámos na cidade Um canção com dois rapazes De um ano de trabalho Vinte dias no Algarve E uma noite ele lembrou-se esperançado Era bom se os miúdos já nadassem no verão Foi assim que dei por mim Num cantinho da bancada de betão Sozinha espero o fim da aula de natação Quinze anos e um dia de casados Assinámos no registro os papéis Ele disse que se tinha apaixonado O que eu disse já não sei Partilhámos os haveres para ele a passar-te O timesharing e um lote em meiais Para mim o apartamento A custódia dos rapazes Corrugas, varizes, duas hernias discais E o programa de hidroginástica Fui lá hoje à primeira sessão Foi assim que dei por mim Num cantinho da bancada de betão Sozinha espero o fim da aula de natação Foi assim que dei por mim Num cantinho da bancada de betão Sozinha espero o fim da aula de natação Sozinha espero o fim da aula de natação